É o preto em cena, chama de black exploitation Gueto não encena, tristes, biches of no nation My nation em Zulu, tipo Badu ou Maju Sem talco pros boy Leozinho vs brinquedo Leozinho começa pra mim lá Eu quero, eu quero mais Jogger Oh, oh É pra gerar aquela energia aqui Oh, 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 oh Aê, serve esse brinquedo que aqui já desanima As mina não gostam, não sei porque você não sabe fazer rima Aê, eu vou desenvolver Sentando na batalha sua panela Já gritando pra você, deu pra ver Filhão, né chegado Teve mais grito na batalha de CC no sorteado Sim, mas vem quando você começa a rimar Pode vir panela, chama 5 pra o espancar Uh, oh, 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 oh Quem vai me parar? Não adianta viver esses bagulho Que eu já vou argumentar Você é o brinquedo Não brinca porque o rap é sério E eu sou muito sério Mandando pro cemitério MC fraco Que não destaca, eu destaco E vai ter que a bufania ser só o caco Oh 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 Bota ele, Bota ele, Bota ele Bota ele, Bota ele Bota ele, Piquet A hora é só do caco, eu rima até amanhã Seria mais hora se não manzasse pro Kauã Só por CD Se é essa que é a levada É foda famosinho, poema decorada Fala que eu não pego mina, mas eu compenso na ideia Mas vem aqui aqui, eu faço um bom rap Calma que agora, eu causo efeito estufa Agora sempre pra batalha, aqui de pontufa Apenas a batalha, eu não vou ser bando Pra vir aqui, eu faço a imagem da sua Fala a boca, que agora você afanha E agora no freestyle, você aqui da manha Falou de panela, ô amiguinho Panela eu não tenho, que eu saiba, não é eu que sou famoso Votação, votação Votação Vamos fazer mais um leãozinho Vamos pro brinquedo Vamos pro brinquedo, recomeça Apurei ou no primeiro, aqui cê não disfarça Não vem pra mostrar que cê não passa de uma farsa Entendeu? Cala a boca, daí que brinja Vou mostrar que nada de talento e muita mídia Mano, cê não passa de MC de Youtube Por isso que o seu logo é só no Youtube Ou no Facebook, aqui você cai Mano, aqui eu não sou meu samurai Só que cê vê, meu mano, aqui eu seguro mais Porque você é só MC de like Vai vendo? Na quarta vez, cê improvisa Faz aqui sozinha, que nem jovem a brisa Só que cê vê, mano, cê não firma Cê não quer cortar bem, tem furacão Cê não quer, nem estima, mas sai, irmão Mata ele, filho da puta! Mata ele! 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 Isso aqui nessa dada agora é em brasa Eu tô de chinelo porque a aldeia é minha segunda casa Sobrando essa casa né filhão fazendo a guima muito boa Já passando minha visão Você não entendeu seu animal E é de porta-vento mesmo que eu vou cortar sua moral Alô! Vai se foder nesse caminho Sua melhor rima é me chamar de famosinho Vai se foder! No Facebook eu vi cê falando Leozinho melhor de SP vai se foder! De novo! Aqui cê critico na mente cê lama meu ovo! Ae! Aqui eu tô no trono Agora eu descobri no meu fã clube É que cê que é o trono Vencerou! 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 Uou! Uhul, 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 uhul! Se você não é nada, nem muita treta, nada de efeito estufa, se é inseto, é efeito borboleta. Não é aquela boca que você é virado Você que é otário com postura de lagarto Só que você tem que ser a camela Você é a abelha-rainha que não sai da sua colmeia Demorou, agora você não dobra Seus amigos falam que você é traí Então eu te chamo de coca Mas agora você não se toca Mas você é pequenininho, então te chamo de minhoca Não é mais que eu já jurei, não é de correto Por isso que agora acabou com a sua vida de inseto Só pra você entender o que é que você não avisa Porque eu sou da mão vai ser uma formiga Você é um inseto, eu não queria te desmerecer É uma pena formiguinha, sem querer eu pisei em você Eu não vou te desmerecer, pode crer É que você é tão pequeno que nem deu para ver Você foi pisar o arrombado Você foi pisar e se vai de mim eu deixei seu pé inchado Por isso quando você me treta eu vou me cair Eu sou tipo formiga, você não entendeu o meu motivo Você tem que entender que daqui eu saio vivo Você não entendeu o motivo, eu sou formiga no formigueiro Porque eu sempre trampo em coletivo Você não é formiga, muito fofo e vive carregando açúcar Porque só faz com doce Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pra cima do Leozinho Barulho pro brinquedo Leozinho Brinquedo Vamos pra cima do brinquedo Brinquedo 2x1